Olá, alunos do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de múltiplos de um número, página 18 da apostila universitária. Múltiplos de um número. Quando dizemos que um número é divisível por outro, estamos dizendo que ele é múltiplo do outro. Por exemplo, 54 é divisível por 3, então 54 é múltiplo de 3. 1024 é divisível por 2, porque ele é par, então eu posso dizer que 1024 é múltiplo de 2. 35 é divisível por 7, então 35 é múltiplo de 7. Observe nos exemplos que também podemos escrever. 54 é igual a 18 vezes 3. 1024 é igual a 512 vezes 2. E 35 é igual a 5 vezes 7. Isso significa que um múltiplo é sempre o resultado de uma multiplicação de um número natural por outro número natural. Também podemos dizer que todo número natural tem um conjunto de múltiplos, assim como tem um conjunto de divisores. Para obtermos, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 3, multiplicamos 1 a 1 os números naturais por 3. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e assim por diante. Veja como fica a sequência de todos os múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3 começam no 0. Sempre o múltiplo vai começar no 0. Então, 0, 3, 6, 9, 12. Para o 7, a sequência dos múltiplos de 7 será 0, 7, 14, 21, 28, 35 e assim por diante. Já para o número natural 0, a sequência dos múltiplos terá só um elemento, o próprio 0. Pois, multiplicando-se cada número natural por 0, sempre encontraremos como resultado 0. Porque 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0. Por outro lado, você deve observar que o 0 é múltiplo de qualquer número natural. Pois, multiplicando-se qualquer número por 0, a gente obtém o 0 como resultado. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0. Então, o 0 vai aparecer como o primeiro termo de toda a sequência dos múltiplos. Então, toda a sequência dos múltiplos começa com o 0. Então, aqui, na próxima página, na página 19, nós temos o exercício 28. Verifique se 60 é múltiplo dos seguintes números. Então, para verificar se 60 é múltiplo dos números que estão aqui embaixo, ou vocês vão escrever a sequência dos números, dos múltiplos de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8. Ou, então, vocês podem verificar se eu consigo dividir o 60 por 2, por 3 e assim por diante, sem sobrar resto. Porque se ele é múltiplo, ele também é divisível pelo número, né? Quando eu divido, eu encontro o número que vezes o 2, por exemplo, que dá 60. Então, quer dizer que o 60 é múltiplo de 2, tá? Então, vocês têm essas duas formas de fazer. Ou faz a sequência dos múltiplos. Eu vou fazer aqui do 8, ó. Então, se eu for escrever a sequência dos múltiplos de 8, Então, eu vou começar com 0, 8, 16, depois 24, 32, 40, 48, 56 e 64. Perceba que o 60 não aparece na sequência dos múltiplos de 8. Então, aqui vocês já podem colocar aqui, não, 60 não é múltiplo de 8. Ou, então, vocês poderiam pegar o 60 e dividir por 8. Aí, vai sobrar resto, né? Então, ele não é múltiplo de 8. Se não sobrar resto, aí é múltiplo de 8, tá? Aqui, no caso, não é, que vai sobrar resto. Vai dar 56 e sobrar 4 de resto, tá? Então, se vocês escrever a sequência e o 60 não aparecer na sequência, ele não é múltiplo. Ou, se vocês dividirem, aí também não vai dar, porque vai sobrar resto. Então, ele também não é múltiplo. Tudo bem? Vamos pro próximo. Explique por que 594 é múltiplo de 11. Então, aqui vocês podem dividir e ver se vai sobrar resto ou não. 594 dividido por 11. Se sobrar resto, ele não é múltiplo. Se não sobrar resto, ele é múltiplo, tá? Deixa eu olhar aqui. Vou escrever de novo esse 11 aqui. Quiserem fazer a sequência de 11 aqui também, os múltiplos de 11 podem. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas dá certo também. Começa lá igual eu comecei. 0, 11, 22, até chegar no 594. Mas eu acho que fazendo a divisão, vocês vão fazer mais rápido, tá? Diga se é verdadeiro ou falso. 63 é múltiplo de 7? Então, ou vocês dividem o 63 por 7, pra ver se sobra resto ou não, ou faz a sequência do 7. 0, 7, 14, até chegar, pra ver se aparece o 63 na tabuadinha do 7. Nada mais é que fazer a tabuadinha, né? Vocês viram aqui que eu fiz a do 8. Nada mais é que fazer a tabuada do 8. 226 é múltiplo de 7? Então, se você pegar aqui, como é um número maior, você divide. 226 por 17. Ver se sobra resto ou não. Se sobrar resto, não é múltiplo. Se o resto for zero, é múltiplo. A mesma coisa com 848 dividido por 21. E o 1000 e 24 eu posso dividir por 32 pra ver se é múltiplo ou não. Em cada caso, escrevo o menor algarismo que pode ser colocado no espaço para que seja formado o múltiplo de 3, aqui no caso. Então, aqui se eu colocar o menor algarismo que a gente conhece, é o zero. Depois 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se eu colocar o zero aqui, vai formar um número que é de múltiplo de 3, ou seja, que é divisível por 3. Então, 990 mais 9 é 18. 18 eu consigo dividir por 3. Então, aqui é o zero. Vamos supor que o 990 não fosse divisível por 3, eu não conseguisse dividir por 3. Aí, eu ia tentar o 1. Colocaria 991. Se não desse certo, 992 até achar um número que eu consiga dividir por 3. Aqui, no caso, é por 4. Então, se eu colocar o zero aqui, fica 550, eu vou conseguir dividir por 4? Se eu colocar o 1 ou o 2, aí vocês vão tentando para ver qual algarismo vocês têm que colocar aqui para formar um número que seja múltiplo de 4, ou seja, que dê para dividir por 4. A mesma coisa aqui com o múltiplo de 6. Se eu colocar o zero aqui, já vai formar um número que eu consiga dividir por 6? Se eu colocar, se não der certo o zero, vocês vão colocar o 1, vai ficar 1791. E aí, vocês vão tentar dividir por 6. Se colocar o 2, vai conseguir. Lembrando que para ser múltiplo de 6, tem que ser divisível por 6. E para ser divisível por 6, a soma tem que dar um número que eu consiga dividir por 3. E ele tem que separar aquelas regrinhas de divisibilidade que eu expliquei na outra aula, tá bom? Próximo exercício. Escreva a sequência dos 10 primeiros números naturais que sejam múltiplos de. Aqui nada mais é que a tabuadinha do 3. Então, vocês vão começar lá. Lembrando que a gente começa sempre pelo zero quando a gente quer o múltiplo. Então, 0, 3, 6, 9, o 12. Ele quer 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Escrevi 5. Agora, vocês vão continuar escrevendo mais 5 aqui, a sequência. Daí, a tabadinha do 7, os 10 primeiros números, a tabadinha do 9, a tabadinha do 11, tá? Próximo aqui. Encontre o menor número não nulo que é múltiplo de 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 12. Então, aqui eu aconselho vocês a fazer a mesma coisa no 32. Escrever a sequência dos múltiplos e olhar qual é o primeiro múltiplo que repete em todas as sequências, tá? É tipo o mínimo múltiplo comum que a gente fazia lá pra somar frações com denominadores diferentes. Então, aqui vocês vão escrever. Esse exercício vai ficar longo. Aí, vocês vão escrever aqui múltiplo de 1. E daí vai começar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Daí, múltiplo de 2. Daí, vai começar 0, 2, 4, 6 e vai em múltiplo de 12. Até vai fazer de 3, de 4, de 6, de 8, de 12. E vai olhar qual é o primeiro que repete em todas as sequências. É esse o menor número natural não nulo que é múltiplo de todos aí. Escreva a sequência dos números naturais que são múltiplos de 3 e também de 6. Então, vocês vão escrever os múltiplos de 3 primeiro. Pode até ver o daqui, pode até olhar o exercício anterior. Olha do 3 e do 6 e coloca aqui só o que repete nos dois, tá? A hora que vocês fizerem, já vão ter feito a sequência aqui do 3 e do 6. E vai colocar só o que repete nos dois. Calcule o maior múltiplo de 11, que é menor que 3.000. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vou colocar aqui em cima 35, ó. Vocês vão pegar o 3.000 e dividir por 11, tá? Vai sobrar um resto aqui, ó. Esse resto vocês vão tirar de 3.000. Que daí vocês vão achar o número que é o menor múltiplo de 11. Quer dizer, o maior múltiplo de 11 menor que 3.000. Ou então, um outro jeito de resolver, é vocês pegarem o resultado que deu aqui e multiplicar por 11. Também vai dar certo. Então, primeiro divide por 11. Ou vocês fazem uma continha de menos, o 3.000 menos o resto. Ou vocês fazem uma continha de vezes. Por exemplo, aqui deu, vamos supor, 250. Não vai dar, mas vamos supor que seja, vocês fazem 250 vezes 11. Aí já vai dar o número. Então, o número que der aqui como resultado, vezes 11. Ou então, o 3.000 menos o resto aqui, ok? Agora, divisores, eu vou falar no outro vídeo, que já tá acabando o tempo aqui. Eu já volto com vocês, tá? Tá?